hoje estou fazendo esse vídeo falando um pouquinho com vocês sobre a vida de luiz gama né filho de luiza marinho né que ela mesma da sabiná da volta dos palmeiras um dia eu vou fazer um vídeo sobre ela né e nos 10 anos ele foi vendido né como escravo para um alferes ele conheceu nesse fazendo esse cara uma pessoa que isso que ensinou alfabetizou ele né então ele passou a ser alfabetizado ele entra na força pública que a antiga polícia militar na época ele foi condenado por uma subordinação uma coisa assim mas o que foi um grande marco da vida dele é ele começou a defender ele devido os tempos que ele passou na força pública ele passou a desenvolver oratória para defender os escravos né então ele começa a ter uma argumentação muito forte pela libertação dos escravos ele atua judicialmente para a defesa dos escravos apesar de não ter nunca ter sido formado em direito em 1864 ele conhece o Ângelo Agostini né que ele vai trabalhar na imprensa né e anos mais tarde ele vai se fazer presente na convenção de Itú convenção de Itú que forma o partido republicano paulista né então ele também ele também faz parte do jornal paulistano né dessas coisas assim então ele não então convenção de Itú quando ele começa a conhecer a galera do partido republicano era escravocratas né mas eu tô porque por exemplo ele fez parte de um de um parte do republicano né pão assim nem todos republicanos eram escravocratas nem todos os do lado Dom Pedro Segundo era também escravocrata nem todos do lado de Dom Pedro Segundo não eram escravocratas não eram escravocratas não eram escravocratas não eram escravocratas perdão né em 1980 ele faz parte do mundo mocidade e abolicionista e cara ele consegue libertar mais de quinhentos cativos quinhentos vocês tem noção disso é muito melhor ele do que o zumbi de palmares né vamos combinar apesar do palmares assim o zumbi ele fazer parte de fazer parte de uma sociedade muito diferente do Luiz Gama né que é uma sociedade antes do iluminismo dessas coisas assim então isso aqui é mais ou menos um pouco o resumo da história do Luiz Gama né da importância desse cara do que que ele fez né acho importante contar a história dele a história dele dragão do mar André Rebouças patrocínio é tantos outros que lutaram pela liberdade dos escravos do Brasil ok é isso aí gente se inscreve no canal é isso aí e 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 aí Obrigado.